Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Semi, o que houve? Algo definitivamente deu errado aqui. Jogue fora rápido! Semi, é só uma máscara facial natural. A propósito, é realmente eficaz. Ah, infedida! Bem, sim. Nem tudo no mundo tem um cheiro agradável. Conheço alguns brinquedos bonitos e que cheiram bem. Hum, fiquei curiosa. Vamos lá, então. Oi, pessoal! O que vamos abrir hoje é uma surpresa não só pra vocês, mas pra mim também. Su, você está pronta? Eles estão chegando! Ai, fiquei até nervosa. Traga eles! Não, não, não. Feche seus olhos primeiro. Muito bem. Tenho certeza de que vai gostar. Ai! Certo, algo definitivamente deu errado. Parece que não deu certo. Você consegue consertar? Claro, me dê só um segundo. Assim está muito melhor. Vamos ver o que temos aqui. É a coleção Pupsi Cutie Unicorns. Surpresa! Surpresa! Não correu como eu esperava, mas fiz o melhor que pude. Oh, vamos lá, Sammy. É tão legal! Eu sonhei com estes brinquedos. Eu quero saber mais sobre esta série. São seis brinquedos para colecionar. E hoje vamos abrir todos eles. Tô tão empolgado! Hum, parece que podemos fazer penteados diferentes pra eles. Isso é um trabalho pra você, Sammy. Além disso, cada brinquedo tem um cheirinho único. Sinto tantos cheiros deliciosos. Tipo balinha, bolo de aniversário e muito mais! Sam, você vai gostar disso. Estes unicórnios, na verdade, representam emoções. Como você se sente hoje. Me sinto tão orgulhosa que você gostou da minha surpresa. Isso se encaixa em algo? Nesse caso, vamos começar com Penelope Proud. Ela está orgulhosa de ser meu eu mágico. Ela é definitivamente o meu tipo. Vamos abrir! Claro, Sammy. À medida que começamos, eu me sinto cada vez mais confiante em mim mesma. Parece que ela me influencia também. E aqui está ela! Você é tão bonita, pequeno unicórnio! O nome combina bem com ela. Ai, ela é tão rosa! Sim, mas ela também tem algumas cores violeta e branca. Os cílios são fantásticos! Parecem de verdade! E eu adorei o chifre dourado e brilhante dela. Sua fica bem em mim? Tudo fica bem em você, Sammy. E vejam só essas ferraduras douradas! E as estrelinhas nos cascos! Vamos cheirá-la! Hum, parece chiclete! Ah, Su! Eu acho que ela me hipnotizou! Sammy, acorde! Nós só começamos a abrir os brinquedos! Oh! Vejam só os olhos dela! São como um pequeno universo! Ah, meu Deus! Parece que você está apaixonado, Sammy! Ela definitivamente tem um pouco de magia! Olha só essas asas! Su! Ela parece uma borboleta de cristal! Tão bonita! Mas nenhuma borboleta tem um cabelo tão bonito, não é? E nós podemos penteá-lo com este pente! Vejam só! A cor do pente combina com o rosa da Penelope Proud! Sammy, você vai experimentar seu talento de cabeleireiro nela? Ah, talvez não desta vez! Ela já é perfeita! Muito bem! Então vamos ao próximo unicórnio! Bem, Sammy! Como você se sente agora? Ahá! Uhul! Hihihi! Acho que entendi! Bem-vinda, Gigi Giggles! Su! Como você sabia que eu queria abrir ela agora? Parece que ela está tentando cobrir o rosto enquanto ri! Que gracinha! As franjas descabeladas dela certamente precisam ser penteadas! Ela é toda sua, Sammy! Confio em você! Pessoal, vocês notaram que cada unicórnio tem seu próprio penteado? Sim! A Gigi Giggles tem um rabo de cavalo perfeito! Terminei! Oh, assim é muito melhor! E quanto ao cheirinho dela? Oh, ela tem cheiro de bala! E vamos ver o que ela diz! Ups! Eu fiz de novo! Fiz todos os meus unicórnios rirem! Su! Sabia que dá pra tirar esses cartões? Sério? Vamos tentar! Uau! São como cartas! Então, vamos fazer o mesmo com o cartão da Penelope Proud também! Su! Encontrei sua alma gêmea aqui! Olha só! Ai, meu tibidaba! O nome dela também é Suzy! E ela é tão sorridente! Por que ela sempre vê o lado positivo do arco-íris? Oh, vamos dar uma olhada mais de perto nela! Oh, ela tem um rabo de cavalo! Eu também quero elogios! Olha só o meu visual! Semi, você é o melhor! Ninguém vai discutir isso! Ah, mas ela é muito mais bonita do que eu! Especialmente com essas orelhas adoráveis! Ah, cada um é belo ao seu modo! Vocês concordam, pessoal? Cliquem no joinha! Ela tem cheiro de abacaxi! Adoro! Psst, Su! Quer saber um segredinho? Ah, claro! Estamos ouvindo atentamente! Suzy Sunshine é uma boneca rara! Temos tanta sorte de tê-la! Tão legal! Está na hora de escolher o próximo unicórnio, Sammy! Ah, você pode escolher pra mim, Su? Acho que o melhor para agora é Jenna Jitters! Ela está sempre em dúvida! Então, vamos animá-la! Jenna Jitters, você é fantástica! Oh, eu adorei esse cabelo verde-menta! Vamos conferir o cheirinho! Hum, é algo doce! Muito gostoso! Su, eu quero trocar este cartão pelo da Jenna Jitters! Hum, parece que alguém gostou muito dela! Ei, olha só esse símbolo! Significa que ela brilha no escuro! Minha nossa! É um verdadeiro superpoder! Primeiro, vamos abrir todos os seus amigos unicórnios! Isso vai deixá-la menos nervosa! Ai, meu cheddar! Só tem mais dois! Eu não quero que termine! Ah, não fique triste, Sammy! O melhor ainda está por vir! Vamos adiante! Sammy! É a sua vez de escolher o próximo unicórnio! Certo! Só tem uma caixa aqui! O que aconteceu? Aqui está outra! Ela está apenas perfeitamente fora dos holofotes! Vamos abrir ela, então! Eu quero conhecer este unicórnio tímido! Muito bem, pessoal! Aqui está! Por favor, deem as boas-vindas à nossa... Shannon Shy! Oh, é o nosso segundo unicórnio com asas! Penelope Proud! Veja só isso! Você tem uma companheira de asas! Mas a forma delas é diferente! Estas lembram mais as asas de libélula! E elas são violeta! Que legal! Su, de que asas você mais gosta? Ai, eu não sei, Sammy, mas essa cor combina perfeitamente com o cabelo dela! Uh, ela tem até mechas violeta! Que linda! E que cheirinho bom! Pessoal, tentem adivinhar o cheiro dela! E ela também tem um pente! Desta vez é prateado! Su, a Fifi Frazzled está à nossa espera! Eu sinto que ela é um pouco sapeca! Eu confio no seu instinto, Sammy! Eu acho que vocês têm algo em comum! Ei, isso só é 98% verdade! E eu não estou cuspindo arco-íris! Sammy, você é adorável! E ela também é! Olhem essas marias chiquinhas! Este arco-íris é tão brilhante! Eu quero um também! Oh, mas não consigo tirar! Parece que ela não quer largar! Vamos conferir o cheiro dela! Hum, é deliciosa! Pessoal, vocês também deveriam sentir! Fifi Frazzled! Mesmo que você não queira me dar o seu arco-íris, eu vou escovar o seu cabelo perfeitamente! Sammy, tenha cuidado e não quebre os brinquinhos dela! Eu acho que ela é única com brincos, não é? Ela é bastante única! Sim, e eu adorei ela! Dos cabelos roxos até os cascos prateados! Su, tem uma coisa que ainda não vimos! Ah, que interessante! Parece que podemos criar uma carta preenchendo as lacunas! Vamos ver! Tudo bem, unicórnio? Eu sou... Suzy! Ah, claro! Porque você também é Suzy! Você é muito perspicaz, Sammy! Você pode pensar em como estamos nos sentindo? Oh, estou pensando em Rosa! Escreva aí! Feito! E isso me faz... Deveria haver uma emoção aqui! Vou escrever sorrir! Hum, aqui deveria ser algo como... Perdeu as calças! Minha nossa! Você tem que me contar essa história algum dia! Muito bem, Sammy! Outro unicórnio bonito? Fifi, é claro! Su, isso é favoritismo! Deixa que eu penso na próxima palavra! E agora somos melhores amigas! Aposto que suas melhores amigas irão... Já sei! Estar comendo bolos de arco-íris! Eu tenho certeza absoluta disso! Acho que isso tem mais a ver contigo, Sammy! Certo, a próxima palavra será incrível! Depois, podemos todos sair e comer... Deixa comigo! Mais! Temos um comilão aqui! E aqui está o último... Ok, estamos terminando esta carta! Parece... Deslumbrante! Pessoal, vocês podem pausar este vídeo aqui e ler a história toda! Depois, vamos conferir os brinquedos de novo! De novo, vamos conferir os brinquedos de novo! Sammy, parece que você está sentindo todas as emoções ao mesmo tempo Su, eu só quero ser tão expressivo quanto nossos unicórnios Ah, isso é tão verdade Eles mostram tão bem as emoções Ah, são simplesmente adoráveis E eles também cheiram bem Pessoal, nós reunimos o arco-íris inteiro aqui Vocês gostaram do tema de hoje? Nos apoiem dando um joinha e se inscrevendo no canal Gostamos muito de vocês, pessoal Tchauzinho Certo, acho que já tenho tudo o que preciso Vamos apontar você muito bem Voilá, agora está perfeito Estou tão entusiasmada em desenhar no meu novo caderno Pupsi Aqui vamos nós Su, o que você está fazendo? Acho que este Pupsi se parece comigo Sim, estou te desenhando como uma das criaturas Pupsi Pessoal, eu acho que a Su está com saudade de Pupsis E eu sei como deixá-la feliz Su, eu tenho algo para você Uau, Sammy, o que é isso? Isso é uma caixa inteira de Pupsi Sparkly Critters Olha essas fofurinhas Aqui também tem um leão Oh, e a hashtag Colecione o arco-íris Amigos, vejam só Tem tantas latinhas adoráveis Oh, são todas tão brilhantes Há mais de 15 Sparkly Critters para colecionar Vejam, aqui estão as instruções Primeiro precisamos dar bebida à nossa criatura Depois, esperar que o slime surpresa esteja pronto E finalmente acrescentamos ao slime a magia que encontramos Amigos, curtam o vídeo se vocês querem abrir essas latas tanto quanto eu Bem, não vou deixá-los esperando, Sammy Vamos abrir a primeira lata Primeiro precisamos nos livrar da embalagem plástica, como sempre Sammy, retire a camada protetora das outras latas, por favor Pessoal, olhem Aqui estão as instruções que já conhecemos Vamos abrir aqui para ver o que elas escondem Tem dois saquinhos Unicorn Magic e Unicorn Shimmer Tirando ele E tem outra surpresa embaixo deles Giramos o carrossel e pegamos o próximo saquinho Giramos ainda mais Olhem, as instruções novamente E um guia do colecionador com as criaturas E finalmente aqui está o último e maior saquinho Dentro dele está o nosso amiguinho Vamos abri-lo primeiro Bem, quem é este amigo azul que temos? Oh, que belezinha mais fofa Oh, como toda Pupsi, ela tem cílios lindos e olhos brilhantes Olhem só suas barbatanas e barriguinha listrada Tem um chifre dourado brilhante na cabeça e um pequeno espiráculo Vamos ver a garrafa desta gracinha É Stinks Vamos dar de beber para a nossa baleia com esta garrafa Sammy, traga água, por favor Sue, a baleia pode sobreviver sem água? Sammy, nossa pequena baleia é mágica Ela vai precisar apenas de uma garrafa de água para fazer sua mágica Vamos pegar a baleia, tirar a chupeta E dar água para ela Aqui está seu Stinks favorito, amiguinha Ótimo Coloque a chupeta de volta e comece a sacudir o brinquedo Assim Sue, acho que ela vai ficar tonta Sammy, a magia da nossa baleia vai deixar qualquer um tonto Olhem só a linda cor do slime Uau Agora temos que deixar o slime descansar Enquanto isso, vamos abrir o último saquinho Aqui está a colher e um saquinho para o slime Vejam esse design Poopsittles É um slime free da Calo, pessoal Também tinha uma colher de unicórnio, é claro E agora, pessoal, é hora de ver o guia do colecionador Oh, nossa baleia é a primeira Esta gracinha é da coleção Under the Pacific Seu nome é Waves Bem-vinda Ah, Sue, tem cheiro de melancia Vamos marcar a cor turquesa e o sabor de melancia Vamos acrescentar um pouco de Unicorn Shimmer ao nosso slime? Despejando Oh, o brilho cai tão bem sobre o slime E agora, uma pitada de Unicorn Magic Este pó mágico vai fazer nosso slime brilhar Agora, vamos misturar o slime com a ajuda da colher do unicórnio Amigos, esta mistura me lembra ondas do mar Deem um joinha se vocês concordam Nosso slime está prontíssimo Posso pegar ele agora E... Uau! É tão macio ao toque Vejam que brilho lindo Sue, vamos lá! Vamos guardá-lo! Ótima ideia! A propósito, vejam como este saquinho combina perfeitamente com o nosso slime Então, nós guardamos o slime E nossa primeira criatura está pronta Mais duas latas estão esperando por nós Vamos começar com esta Puxando na seta Uuuu! Retirando os aditivos mágicos O saquinho com a primeira surpresa Girando o carrossel Deve haver uma garrafa neste aqui Aqui temos o catálogo e as instruções E finalmente chegamos ao brinquedo em si Quem vocês acham que vamos conseguir? Vamos abrir O far de tambores Uau! Uma estrela! Ah! É um brinquedo raro! Gente, eu tenho sonhado em conseguir esta estrela Ela tem uma forma de cabeça em comum E este gradiente legal Espere aqui, querida Enquanto abrimos a segunda lata Sammy, que Pupsi você gostaria de ser Se tivesse a oportunidade de se tornar um? Eu gostaria de ser o Pupsi mais brilhante de todos os tempos Correr sobre o arco-íris com meus amigos Pupsi E ter cílios enormes como estes E eu estou tão empolgada pra ver quem está esperando por nós na segunda lata Me lembra da Waves por causa da cor Ah! Olhem! É um lémuri! Que penteado interessante! E este lindo cacho na testa Ah! Olhem suas patinhas fofas Espere aqui Vamos passar para os acessórios Vamos começar com as garrafas Sammy, este é pra você E este eu vou abrir sozinha Que tipo de garrafa será que nosso amigo tem? Hum... Dr. Pooper Baunilha temperada com notas de cereja Delícia! Su! Olha! Tem um retrato da estrela na minha garrafa! Gente, essa bebida energética se chama Pupstar Aqui está a nossa estrela unicórnio Vamos colocá-la ao lado da sua dona Amigos! Que tal um pouco de magia? Voilá! Vejam as colheres dos nossos docinhos Vamos ver os saquinhos para slimes Ah! Já vimos este aqui Este aqui diz Poops Away! Vamos transformar este lixo em água? Tadá! Tá na hora de encher nossas garrafas com água Aqui vamos nós! Agora vem a garrafa da estrela Uh... Perfeito! Prontinho! Agora vamos dar de beber a nossa adorável estrela Aqui está sua bebida energética, querida Plop, 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 plop Ótimo! Agora vamos fechar a boca E... Começar a sacolejar Uhul! Pronto! Sua vez, Lemuri! Você está com sede? Quer um refrigerante? Glã, 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 glã E aqui está sua chupeta Vamos sacudir Pronto! Está na hora de fazer slimes Peguei duas tigelas para dois slimes Pegando um Pupsi Tirando a chupeta Inclinando um pouco Uhul! Que linda cor! Legal! O primeiro slime está pronto Sua vez! Qual será a cor do slime do Lemuri? Super diferente! Me lembra de suco de laranja E tem cheiro de xarope de bordo Sua, pegue isso! Eu já abri! Obrigada, Sammy! Vamos acrescentar um pouco de magia aos nossos slimes Cobrindo tudo com glitter Agora vamos acrescentar um pouco de magia ao slime laranja Oh, o brilho cobre o slime de forma tão bonita! É como o sol nas nuvens Vamos misturar o nosso slime com a ajuda de uma colher Aqui vamos nós Vamos misturar muito bem Slime Sansa Pega para o resgate Ora, ora, ora Hum, você tem razão, Su O cheiro é simplesmente fantástico O meu já está pronto Podemos pegá-lo e brincar Uau! Este slime é tão macio e elástico A propósito, pessoal Ele cheira a chocolate Quanto brilho! Este é um slime para princesas de verdade Vamos guardar nosso slime de chocolate em um saquinho Espalhando e fechando Su, minha panqueca de bordo está pronta Bom trabalho, Sammy! Bravo! E que comparação interessante! Amigos, curtam o vídeo se vocês gostam de panqueca com calda E, claro se vocês gostam de slime como o Sammy e eu É hora de guardar nosso slime no seu saquinho especial Fechando e espalhando Feito Então, abrimos mais dois brinquedos Vamos marcá-los Nosso fofinho chamado Sprint com seu slime laranja que cheira a xarope de bordo Ele é da série Disco Doodles Pessoal, não tem nenhuma estrela aqui Vamos virar o papel Ah, aqui está ela O nome dela é Starlight E seu slime com sabor de bolo de chocolate é rosa A Starlight é da série Cosmic Doodles Pessoal, agora vamos abrir três latas ao mesmo tempo Eu adoro abrir novas latas E vocês? Curtam o vídeo se sim Ah, vejam! Tem um saquinho novo Unicorn Sparkle Ao todo são três saquinhos Legal! Sue, e qual Pupsie você gostaria de ser? Ah, essa é difícil, Sammy Todos os Pupsies são tão fantásticos Eu acho que eu escolheria a... Wildberry Sammy, olha! Que coincidência! A cabeça dessa gracinha parece um morango E tem flores em cima O corpo dela é como um caule Olhem só as mãos dela Há morangos nas pontas dos caules Espere por nós na sua casa, Wildberry Vamos abrir a segunda lata O que será que vamos encontrar dessa vez? Ah, oh! Aqui também tem três saquinhos mágicos Su, é outra garota morango com flores na cabeça? Vamos descobrir agora, Sam É algo... Amarelo? Uma banana? Sammy, olha só essa gracinha Ela é da mesma série que a garota morango Que linda! Muito bem Vamos passar para a terceira lata Quantos saquinhos mágicos tem aqui dentro? Três de novo! Pura magia! Estamos com muita sorte hoje Muito bem Vamos tirar todas as surpresas para chegar à principal Aqui está o brinquedo Eu ficarei muito surpresa se for da série E Thirds of Paradise também Vamos ver Oh, Sammy! Você adora tanto flores Que se tornou um ímã para outro morango na nossa coleção Amigos, cliquem no joinha se vocês também curtem flores Vamos fazer isso rápido e usar magia Uau! Tô amando esta festa! Não há festa sem coquetéis Aqui estão os coquetéis para os Pups e Sue Desculpe, Sammy Mas nossas criaturas têm suas próprias bebidas festivas Tudo bem Mais pra mim Nossos morangos estão prontos Vejamos seus slimes Uuuu! Morangos também Pessoal, olhem Este Pupsi tem um buraco na parte de trás Então o slime sairá dali Muito bem Um pouco mais Pronto Vocês podem voltar agora E nós vamos decorar os slimes Como os pós são mágicos Vamos adicioná-los também de uma forma mágica Voila! Pessoal, temos aqui mais um saquinho Abrindo E polvilhando sobre o slime E o segundo saquinho brilhante para nosso slime de banana Uau! Temos estrelas aqui E agora vamos misturar nosso slime de flores e morangos E o primeiro está pronto Está na hora do segundo O de banana estrelada Este já está pronto Deixe-me amassá-lo com as mãos Oh, essas estrelas no slime dão uma ótima sensação Vejam como ele brilha e senti-la Vamos guardá-lo no saquinho Espalhar um pouco Pronto Agora vamos para o segundo De morango Pessoal, não se esqueçam de que ele foi feito com dois slimes É por isso que é tão grande Mas precisamos dividi-lo em duas partes para facilitar o encaixe nos saquinhos Sue, aqui estão os saquinhos para os slimes Obrigada, Sammy Vamos lá, vamos guardá-los Pronto Agora eles não secarão Todos os brinquedos que abrimos são da série Turrets of Paradise A banana se chama Splits Seu slime é laranja e tem sabor de banana A garota morango é chamada Wildberry Seu slime é cor de rosa e com sabor de morango Pessoal, o grande mágico e ilusionista Samius está com você hoje à noite Vamos nos divertir um pouco Temos seis latas Eu posso abri-las com a ajuda do meu manto mágico Bem, amigos, vocês estão prontos para ver o grande milagre que o meu manto fez? Aqui vamos nós Uau, Sammy, tantos saquinhos Vamos lá, vamos descobrir o que temos aqui Aqui está o primeiro Uau, é uma ovelhinha Olhem só os chifres A cor deles combina com a cor das mãos Ela também tem uma barriguinha fofa e pés peludos Tem uma sombra rosa escondida sobre esses grandes cílios Mas por que você está franzindo a sobrancelha, querida? Aqui vem a próxima criatura Vamos ver quem é Que cor bonita É uma meia lua Lembra muito o senhor banana, mas este personagem tem uma característica especial Deixem-me mostrar a vocês Voilá Ele brilha no escuro Incrível, certo? O terceiro saquinho violeta Abrindo Oh, é o sol que aparece em cada lata Olhem só seus belos raios Eles brilham Também tem grandes cílios e mãos com manchas de tinta Tenham as boas-vindas ao quarto saquinho Muito bem Oh, é a gêmea da nossa baleiazinha Vamos colocá-la aqui e pegar o quinto saquinho Oh, mais um repetido Temos outro sol Bem, vai estar duas vezes mais quente Último saquinho, pessoal Que brinquedo tiraremos como último? É um leão É um brinquedo novo, pessoal Que juba grossa Tem umas orelhas fofas saltando aqui Pelo jeito, esse é o único Pupsi com cauda Olhem só as patas dele Com garras de leão de verdade Ok, vá para sua casa Então abrimos seis novos personagens Agora vamos ver as garrafas dos nossos Pupsis Feito Vamos ver cada garrafa com mais atenção A garrafa da avalanche se chama Duty E este desenho me lembra Chantilly Bean tem uma bebida energética Pupster Ela o ajuda a brilhar no escuro A bebida do Little Ray se chama Pupsi Extreme Olhem só esse carinha engraçado piscando para nós E tem estrelas por aqui Nosso leão tem um refri Cacada Dry Cucaberry Aqui temos uma coroa Porque o leão é o rei de todos os animais Su, coloque as garrafas aqui Vou buscar água Pessoal, o Semi é um grande assistente Deem joinha por todo o seu esforço Eu vou usar magia novamente Moosh Olhem só esses saquinhos Pane Poop Aqui está Cheezy Poop com slime assado na embalagem E este é Poop Parts Vejam, é o morango que encontramos antes Pessoal, aqui temos o Pooples Vejam estes slimes engraçados E temos também o Fardos Com os chips Glitter Poop E o último saquinho para slime se chama Lazy Tem salgadinhos de slime na embalagem Su, as bebidas estão prontas Obrigada, Semi Nossas criaturas estão com sede Uh, aqui vem o primeiro slime Sua, tem cheiro de morango Que delícia Certo, Semi Qual será o cheiro do slime da meia lua? Aposto que cheira a estrelas Espere, é melão Hum, Semi O slime do sol cheira a tangerina Prontinho É a sua vez, baleia Su, você sabia que as baleias são os maiores mamíferos do mundo? A consistência do leite delas lembra uma pasta de dentes Algo parecido com os slimes Vejam, os slimes do S.O.I.S. são diferentes Esse é cheiro a laranja E por fim, o último slime Uau, que cor linda Hum, com cheirinho de baunilha Todos os slimes estão prontos São todos tão brilhantes Vamos acrescentar um pouco de magia É hora de misturar os slimes Oh, esse já descansou Vou tentar amassá-lo com minhas mãos imediatamente A propósito, eu gosto mais assim Vejam a purpurina e o brilho mágico de unicórnio juntos É uma sensação muito agradável ao toque Ai, adorei Vou amassar o próximo slime com as mãos também Brilho dourado e glitter combinam bem com o slime bege Acho que esses slimes são pra princesas de verdade Eles brilham tanto Tá na hora do slime laranja Muito bem Vamos começar a misturar Opa! É mais líquido que os anteriores Mas é legal a sua maneira E super elástico Uau! Próximo, por favor Vejam, pessoal Este slime ainda não ganhou forma Parece água Hum, que estranho Hum, Sammy Tente colocar este slime no saquinho, por favor Desafio, aceito Enquanto o Sammy está ocupado com aquele slime Vamos misturar esse cor de rosa Oh, esse está pronto Então eu vou amassar com as mãos também Uh, é tão diferente Me lembra uma geleia de morango Vejam, nosso slime está se tornando mais uniforme e elástico E ele estica bem também Legal Chegamos ao último slime número 12, pessoal Este slime de fúcsia já é suficientemente elástico Precisamos misturá-lo mais profundamente Su, aqui, terminei Ótimo, Sammy Você é um verdadeiro feiticeiro Amigos, vamos colocar todos os slimes restantes em seus saquinhos Vamos colocar este slime rosa claro nesse suculento saquinho amarelo Pronto E fechar para garantir que o slime não seque O slime bege vai no saquinho vermelho de Cheesy Poop Ok, perfeito Nosso slime ensolarado vai neste saquinho azul de Poop Farts Fechando Oh, olhem, é um coração Nosso slime rosa do segundo sol vai para o saquinho de Fartos Oh, não podemos esquecer de fechá-lo Pronto E por último, mas não menos importante Nosso slime fúcsia vai para o saquinho lazy Prontinho Pessoal, abrimos os últimos seis brinquedos com slime Vamos ver todos eles juntos Conheçam a nossa coleção Pupsi Amigos, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se sim, não se esqueçam de dar um joinha e se inscrever no canal Nos vemos nos próximos vídeos Tchauzinho 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 Então, devo substituir ou jogar fora? Jogar fora Isso O que é isso na verdade? Oh oh, acho que temos aqui um enchente, Sammy Eu já consertei tudo, não se preocupe Acho que você perdeu alguma coisa, Sammy Opsi Talvez devêssemos chamar o encanador? Enquanto isso, podíamos fazer algo em que sejamos verdadeiros especialistas Comer bolo? Não, artesanato Eu já tenho a primeira parte Su, ele tem um buraco Atire-a Não, isso é exatamente o que eu preciso Desligue a água, assim não teremos uma piscina no chão E eu vou preparar outros materiais Oi, pessoal A Su inventou um artesanato com canos Oi, pessoal Sim, haverá água também Vamos fazer uma fonte de espuma de isopor O quê? Espuma de isopor? Sim, é o principal Espuma de isopor será a base de toda a construção Pessoal, o cortador é uma ferramenta perigosa Tenham muito cuidado com ela E peçam a ajuda de um adulto Por que você não pega madeira? Ou algum metal brilhante? O isopor é muito leve E vamos adicionar algumas camadas de cimento E... E então o projeto não ficará tão pesado Assim vamos colocá-lo onde quisermos Por falar em peso Vou precisar do seu peso e de um bom salto Estou pronto para um arco heróico? Karate slime! Super golpe Você está bem? Claro que sim! E pronto para ir novamente! Espere um pouco Traga antes o ferro de solda, por favor E eu preciso montar o tubo de água Não precisamos mais dessas peças para o nosso banheiro Mas em nossa cachoeira artesanal elas virão a calhar Na verdade tivemos que melhorar Eu fiz alguns furos aqui Esta parte será o chuveiro Pessoal, cuidado com a furadeira É uma ferramenta perigosa Por favor, peçam a ajuda de um adulto Vamos montar o sistema Como vocês sabem As fontes usadas em casa têm um círculo de água fechado Assim criaremos um sistema à prova de vazamentos feito de tubos Amigos, deem um polegar para cima se gostam do som da água É realmente relaxante A propósito, há muitas técnicas de meditação com água Minha favorita é mergulhar na banheira com espuma sabor chocolate e um patinho de borracha E eu gosto de bombas de banho com cheiro de frutas Su, você pode parar de pensar em frutas ao menos no banheiro? Ou mesmo com o seu chocolate Agora vou colar estes tubos para ter certeza de que não haverá vazamentos Será difícil consertar nossos encanamentos Na verdade, Sammy, você chamou o encanador? Quero tomar um banho hoje à noite, antes de ir para a cama Hum, está suspeitamente silencioso Sammy, acho que vou ter que checar Sammy, eu lhe disse para não consertar o encanamento por conta própria Su, mas foi tão legal Você me viu lutando contra o spray de água fria? Eu vi você sendo arrastado pela correnteza Nosso vizinho Roger virá em breve Ele prometeu verificar nosso banheiro Sammy, você foi buscar o ferro de solda? Eu tinha coisas mais importantes para fazer, então não Mas liguei para o Roger e pedi para ele soldar tudo o que precisamos Ah, não, não precisamos soldar nada Apenas derreter o isopor Acho que ele vai concordar em fazer isso Me deu isopor Você esboçou tudo? Sim, é muito preciso Acho que devemos uma pizza ao Roger Pronto, vamos verificar como se encaixa aqui Acho que está perfeito O Roger tem mãos de ouro Mas as suas mãos são douradas, Su Talvez Mas não terminamos com isopor Precisamos fazer a piscina para a nossa queda d'água Amigos, deixem-me lembrá-lo mais uma vez de terem cuidado com o cortador Melhor fazer isso junto com os adultos Às vezes eu realmente me pergunto quem teve a ideia de criar o isopor Um cientista acidentalmente espumou plástico em altas temperaturas e gostou muito do resultado Os colegas dele atualizaram a fórmula e encontraram maneiras de usar isopor de forma eficaz Eu também encontrei uma opção, veja Sim, é muito quente e leve Como uma nuvem macia Enquanto você está se aquecendo aí, quase terminei a base para a nossa fonte Antes de mireitar, eu também fiz algo e de alta qualidade Então vamos colocar tudo junto Dentro vai o tubo com a parte do chuveiro A água correrá a partir daqui Em cima vai a base de isopor E o corpo Ó Veja este buraco Vamos instalar a bomba aqui E aqui temos uma pequena cavidade O Sam pediu para fazer isso É para minha surpresa decorativa Você vai ver, Su, vai ser incrível Sem dúvida Amigos, dê um polegar para as surpresas decorativas do Sam A seguir aplicaremos camadas de cimento Para ajudar a sentar melhor, usaremos ataduras de gase Prenderemos uma extremidade de gase com um palito de dente Assim Estou criando uma fórmula de cimento perfeita É o fator chave para toda a arquitetura Sem a fórmula é fácil Dois copos de cimento, um copo de areia e dois copos de água Ótimo Então eu vou preparar montes de cimento Eu nem vou discutir aqui Precisaremos de muito disso Minha nossa, você perdeu tudo Banhos de areia? Um redemoinho de cimento? Um chafariz de terra? Macacos me mordam, Su? Como você soube? A julgar pelo seu olhar Deixe-me lembrar-lhe que temos problemas de encanamento Ups, eu não pensei sobre isso Então eu vou visitar o Roger novamente E verificar se ele pode consertar nosso chuveiro Tá bem, mas se apresse Pois a parte da decoração está chegando em breve A primeira camada de cimento está ficando bem fina E isso parece mais com um primer Sua principal tarefa é conectar o isopor a outras camadas É um processo muito meditativo e mais, bastante fácil e relaxante A primeira camada está terminada Enquanto está se ajustando eu vou lavar o pincel Caso contrário ele vai endurecer e ficar arruinado Su, estou refrescado e limpo e pronto para ajudá-la Então prepare mais cimento, mas acrescente menos água Assim a mistura se parece mais com o iogurte ou cobertura de bolo Sou muito rápido para entender você, Su Especialmente quando ouço palavras como bolo ou chocolate ou doce Sim, essas são palavras mágicas para ativar o Sam A segunda camada de cimento será mais densa Aqui usaremos uma colher e uma espátula Agora estamos aplicando a camada principal e dura de cimento E só precisamos fazer a camada superior Camada decorativa, assim como o reboco decorativo É mais desafiador do que fazer a decoração a partir do papelão Mas o resultado será incrível Eu conheço toneladas de técnicas de aplicação artística do gesso Splats, pinceladas, batidinhas, bolhas, rolos Uau, você é mestre do gesso, a próxima camada é sua Não, só vou mostrar como se faz, eu já me lavei Tudo pronto para aplicar a última camada Ah, cacos me mordam, Su Você quer aplicar a decoração com isso? Sim, o que há de errado com minhas ferramentas? Um artista deve criar com um pincel e não com uma espátula sem vida Tenho que te ensinar tudo Ah, assistirei a sua apresentação com muito prazer Agora, olhe com atenção Essa é a técnica do Splat Ah Agora é sua vez Vamos, você pode fazer isso, acredite em si mesma Obrigada, Sam, isso é muito doce Eu não falherei com você Então, batidas leves Acho que estou fazendo bem Sim, você está Mas as batidinhas devem ser ainda mais leves e suaves Assim como patas de gato Ah, entendi Assim? Sim, sim Vai em frente E quando terminar eu lhe direi o que fazer Porque o principal desta técnica não se trata de batidas O segredo está em outro lugar Uh, estou intrigada A camada de decoração está acabada Agora vamos deixá-la secar Não, pare Só passaram 15 minutos Cheguei a tempo Su, pega a espátula Rápido Aqui está Chegou a hora de fazer a técnica secreta? Sim O cimento assentou Então agora vamos nivelar as arestas afiadas Ou podemos facilmente ser arranhados Ah, entendi Então vou continuar polindo o concreto Se você não se importa Estou fazendo tudo certo, mestre Sim Quando terminar pode deixar tudo para assentar completamente É o que faremos A camada de decoração está oficialmente terminada Não, Su Último toque Ráp 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 Uau, Sammy É tão lindo Você é um verdadeiro artista A seguir vem minha parte favorita Motores e mecanismos Vamos fazer nossa fonte funcionar Vamos instalar uma pequena bomba no interior Ela vai tirar a água de baixo Depois empurrará para cima Então a água vai escorrer novamente para baixo Oh, Sammy Você ficou confuso de novo Nosso chuveiro ainda não está funcionando Não é nada demais Estou sacrificando minha limpeza em nome da surpresa da decoração Ah, agora me lembro que você mencionou isso E eu estou instalando a bomba Em breve tudo estará pronto e vamos dar os últimos retoques Conectaremos a bomba desta forma E agora, para tornar nossa cascata linda Vamos acrescentar algumas pedras lá Em seguida, instalaremos uma faixa LED Servirá como uma bela iluminação Lá vamos nós Eu tenho tudo pronto, Sammy Você pode trazer sua misteriosa decoração Ah, é um pouco pesada, mas vale a pena Ah, o que é isso? Irão crescer sinais em nossa cachoeira? É hora de plantar flores, Sue E de se inscrever em nosso canal Sammy, é uma ideia muito legal Agora eu entendo por que precisamos dessa área em cima Uma cascata e cipós Acho que estou no auge das minhas habilidades de decoração Você é um super herói da decoração Como resultado, temos um verdadeiro artesanato tropical Sim, inventei tantos designs legais Que é hora de abrir minha própria escola de decoração Ótima ideia, Sammy Agora vamos conferir nosso resultado final Vamos adicionar um pouco de água Nos certificarmos de cobrir todas as pedras E aí vem a magia Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Belíssimo! Fantástico! A fonte ficou incrível Pessoal, vocês concordam? Deem um joinha Essa água me dá vontade de tomar banho No meu caso, não é só de chuveiro que preciso Onde está o Roger? Ele prometeu consertar nosso banheiro O que é isso? Novos assinantes em nosso canal? Eles estão apertando o botão do sininho? Não, Sammy, é o Roger Provavelmente eu vou abrir a porta Tchau, amigos! Pessoal, estou ansioso por sua inscrição Apertem o botão da campainha E sejam os primeiros a ver nossos vídeos Tchau! Tchau! Oi, Sue! Como está tudo? Tudo bem, Sam. E você? Tudo bem! Sam, tem algo grudado na sua cabeça Na verdade, você tinha que adivinhar quem eu sou Quem é você? Um rinoceronte? Ah! Por que um rinoceronte, Sue? Veja bem! Ah, eu sei, eu sei! Você é um unicórnio! Sue, você sabia que hoje é o dia do unicórnio intimidado? É por isso que eu tenho uma surpresa pra você! O Sam! O Sam! É um fantástico! Eu tenho sonhado com o Pupsie Glitter Unicorn esse tempo todo! Vamos ter que alimentar o unicórnio Depois pegar o slime de uma forma mágica E acrescentar o brilho! Podemos conseguir a Stardust Sparkle ou a Bling Beauty Sem demora, vamos começar a abrir! Ush! Continue! Isso é divertido! Uh! Tão comprido! Ok, o que temos? Hum... O que será que tem nesta linda bolsa? Ah! É uma camiseta! Isto é magia de unicórnio! Aqui temos um pincel Esta é uma garrafa E depois uma fralda Este é o chaveiro brilhante! Aqui temos comida de unicórnio E finalmente, brilho de unicórnio! Mas antes de abrirmos todos os saquinhos Vamos revelar a principal surpresa Confira esta maleta legal! Hum... Tem uma nuvem engraçada aqui! E algumas estrelas Tem um pedaço de pizza Hum... E... Su! Se apresse! É o que estou fazendo! Mais rápido! Urgh! Ah! É a Bling Beauty! Oh! Vamos soltá-la! Bling Beauty! Você é tão adorável! Venha cá, querida! Confira este cabelo! Tão macio e colorido Como algodão doce! Oh! Seu rosto adorável! E estes olhos! Há uma galáxia inteira dentro! E os cílios são tão macios e fofos! E a barriga dela tem um umbigo em forma de coração tão adorável! Os pés têm pequenas estrelas! Tão legais! Agora vamos ver o que vem com o conjunto! Uma tigela com uma imagem de slime! E aqui está um pinico! Também decorado com imagens! Veja! Eles são tão engraçados! Su! Acho que você esqueceu algo! Sam! Obrigada! Ótimo timing! Aqui temos um copo medidor, uma escova bucal e esta bela colher! Tem um cabo em forma de unicórnio! Muito fácil de alimentar! Hora de fazer o slime! Vamos precisar da garrafa, magia de unicórnio, brilho de unicórnio e comida de unicórnio! Primeiro eu quero dar uma olhada na garrafa! Ó! O que tem dentro? Ah! Uh! Ops Away! Um shake com glitter! Que design mais legal! E está sorrindo pra nós! E o segundo saquinho... Abrindo! O que tem dentro? Uh! Uau! Aqui temos magia de unicórnio e brilho de unicórnio! Próximo! Abrindo! Aqui vamos encontrar... Uau! Tantos saquinhos! E é tudo brilho de unicórnio! Aí vem o último ingrediente! Abrimos e aqui, é claro, temos a comida de unicórnio! Certo! Portanto, precisamos trocar deste modo para o modo de alimentação! Vamos começar nosso programa de culinária! Vamos precisar desta tigela e brilho de unicórnio! Abrimos e... Despejamos! Oh! Tão cintilante mágico! Agora vamos chegar à alimentação! Aham! Aqui está uma colher cheia de comida deliciosa! Nham! E... Outra... Nham! Comida perfeita para unicórnio, certo? Sim! Aqui está! Oh Sam! Timing perfeito! Vamos precisar de 5 ml de água! Nós despejamos... E... É hora de dar a água para nosso bebê! Depois de tanto brilho, ela precisa se hidratar! E agora vem o shake de glitter! Abrimos a tampa e... Primeiro adicionamos um pouco de comida de unicórnio! Está bem! E depois, 25 ml de água, não mais! Fechamos bem... E... Agitamos por 30 segundos! Agitar e agitar! Agitar e agitar! Tudududududududu! Uh! Está indo muito bem! Está na hora da sobremesa, Bling Beauty! E... O gosto é bom? Agora trocamos o modo! Assim! Aqui! Hora da festa da dança! Uhul! Ah, 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 ah! E... Uhul! Que saia tudo! Agora vamos esperar por 20 minutos! 20 minutos se foram! Vamos ver o que temos no final! Uhul! Um slime laranja! Tão legal! Vamos conferir! Sim, está pronto! Vamos tirar! Oh, é tão macio! E tão elástico! Podemos fazer o que quisermos com isso! A imaginação é o limite! Uhul! Chegou a hora da magia de unicórnio! Despejamos e viramos e depois misturamos! Mal posso esperar para ver o resultado! Veja! Está ficando prateado! Vamos pegar tudo da mesa! E... Misturar novamente! Vejam como está esticado agora! E essa incrível mudança de cor! Agora vem o brilho de unicórnio! Esta é uma combinação de cores tão legal! Vamos misturar imediatamente! Com o brilho, o slime está ficando ainda mais incomum e mais brilhante! Vamos pegar tudo isso! Veja como brilha na luz! Hipnotizante! Vamos deixar aqui por enquanto! É hora de chaveiro brilhante! Veremos onde vamos armazenar nosso slime! Uhul! Neste chaveiro bonito de arco-íris! Vejam como é brilhante! Gostei! Vamos ver! Tiramos a tampa! Ha! É a sessão para o slime! Vamos colocar aqui com cuidado! E agora nosso slime não vai secar, com certeza! Podemos levá-lo para onde quisermos! Bling Beauty! Algo para você também! Vamos pegar o próximo saquinho! E o outro também! Mal posso esperar para abrir! Aqui encontramos uma camiseta azul! Ah! Legal! Confira esta adorável estampa! Uma nuvem sorridente e um arco-íris! Tchutu-tchutu! E a fralda! É tão grande! Uau! É preta e super estilosa! Existem alfinetes de segurança aqui e renda preta nas bordas! E na parte de trás, veja esse lindo laço! Muito inesperado! É hora de se vestir! Vamos deitar você... Endireitar as pernas e... Colocar sua fralda estilosa! Hop! Se encaixa perfeitamente! Agora a camiseta! Precisamos ter certeza de que tudo está perfeito! Bem, Rainha da Beleza, você está pronta! Levante-se! Vamos dar uma olhada mais de perto! E o último saquinho! Mal posso esperar para descobrir o que tem dentro, pessoal! É uma escova! É uma escova! Oh, veja! Está sorrindo! E quando é virada, fica triste! Opa! Agora está sorrindo de novo! Aqui os retoques finais! Vamos pentear seu cabelo adorável! Vai ficar ainda mais macio e brilhante! Surpreendente! Então, Su! Gostou do meu presente? Sim! Veja como ela é legal! Tudo brilhante e colorido! Você gosta? Oh, Su! Eu gosto dela ainda mais! Vamos comemorar o dia do unicórnio! Eu preparei alguns petiscos! Amigos, dêem joinha e compartilhem este vídeo com seus amigos! E assinem nosso canal! Tchauzinho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o nosso clássico semi. E eu vou levar a outra série, Hoops Slime Surprise. Para obter o resultado final, precisamos fazer o slime, adicionar um pouco de magia e colecionar todos os brinquedos. Você é tão engraçado. Então, qual desses 10 nós vamos conseguir? Vamos começar. Aqui vamos nós. Oh, comida para o nosso unicórnio. Vamos lá. A seguir vem a magia. Uh, veja como é brilhante. Você vai aqui. E o que vem a seguir? Vamos nos apressar e ver. Então... Oh, o que é isso? Ah, não precisamos mais disto. E a última coisa, colher mágica. Hum, eu deveria remover isso. Vamos para a parte principal. Tantos saquinhos. Uhul. Venham, amiguinhos. E a última peça. Olhem só esse lindo catálogo. Tantos personagens divertidos. Estou empolgada. E do outro lado... Uau! Estes frascos parecem tão únicos. Qual deles vamos ter hoje? Hum... Começamos com o maior saquinho. Abra! Uau, foi fácil. Então... É uma garrafa amarela. Parece interessante. Hum... Próximo. Ah! Como eu posso sentir? É um copo medidor. Vamos checar? Vamos te libertar agora, copo. Oh, é verde. E coberto de glitter. Incrível. E que tipo de pupsi nós temos? Vamos ver. É uma pizza. Ela é linda, não é? É toda cintilante e tem olhos. Vamos abrir estes dois. Esta deve ser a colher. Não se pode misturar slime sem uma colher. Oh, é cinza e com um unicórnio bonito em cima. Oh, é tão incomum. Com uma crina longa e um relâmpago. É hora de revelar a fragrância. Então... Os saquinhos de hoje são bem teimosos, mas vamos conseguir. Veja só esse lindo frasco com um chifre de unicórnio. Hum... Eu preciso de água. Será que eu ouvi dizer que alguém precisava de água? Oh, obrigada, Sammy. Você é sempre bem-vinda. Mas precisamos de dois copos. E... Basta. O segundo copo está dentro... Agora é hora da comida do unicórnio. Precisamos adicionar tudo isso na água. E antes de fecharmos a tampa, adicionamos a fragrância. Você sabe o que vem a seguir. Agitar! Agitar! Nós abriremos mais tarde. E vamos para o próximo. O Sammy escolheu a mesma coisa. É de outra série e tem personagens diferentes. Mas ainda são adoráveis. Vamos começar. Aqui vamos nós. Abremos tudo de uma vez. Uhul! É longo e fantástico. Oh, rasgou aqui. Ok. Então... O far de tambor. Uhul! Nós tiramos os saquinhos. Mal posso esperar para abri-los. Oh, aqui está o catálogo. Mais as instruções. E... É um novo. Veja só essa maravilha. Tantos personagens. Nós viramos... Oh, aquele Pupsi Panda é lindo. Aqui está um frasco novo. Espero que seja um legal. Aí vem... Uau! Tão adorável! É feito na forma de um perfume de verdade. E todo transparente. Aqui vem o copo medidor. Oh, é lindo também. Laranja e todo reluzente. Hop! E aí vem o personagem Pupsi. Você está pronto? Ah! Uau! É uma garota. E com cabelo brilhante. Tão linda e doce. Mas ainda temos mais itens para abrir. Nós temos uma colher aqui. Vejam! Desta vez é dourada. Mas o design é o mesmo que da primeira colher que temos. Próximo! A fragrância para nossa amiguinha. A garrafa é a mesma para todos os perfumes. Então não há surpresa aqui. Mas ainda assim é bonita, né? Abrimos o nosso Chas Mel número 2. No fundo, é claro. Começamos a preparar o slime. Um pouco mais de água. Umas gotas do cheiro mágico. Último toque, o pó mágico. Nós fechamos. Clique! E agitamos, agitamos, agitamos. Agitamos, 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 agitamos. Hum, esse é o perfume mais agradável e cheiroso. Semi, quem vai abrir o próximo? Bem, acho que eu. Hop! O nosso próximo conjunto adorável. Abra! Então vamos desenbrulhá-lo com cuidado. Apenas desenrolamos como este. Um por um. Estes conjuntos são divertidos. Não importa quantos eu abra, não consigo me cansar. O rolo está desenrolado. O rolo está desenrolado. Nós começamos pela colher. Depois a fragrância, a magia do unicórnio e a comida do unicórnio. E agora para a caixa. Ah, está fechada. Mas não é problema. Hop! Tudo pronto. Tiramos os saquinhos brilhantes. Eu gosto desse processo. A antecipação, certo? Uh, brilho de unicórnio. E agora vem a magia. Preste atenção. Aqui está o copo cintilante. Perfume chasmel na cor azul. Saquinho rosa com padrão. E um frasco com fragrância. Vamos fazer slime. Você se lembra de todos os passos? Que lindo pó azul. Uh, umas gotas perfumadas. Um pouquinho mais. Fechamos. E sacudimos muito bem. Então, estou aqui. Pensei que você tinha aberto minha caixa. Tudo pronto. E você faz o resto. Tudo pronto? O Semi é um preguiçoso. Ele não queria abrir completamente. Ah, tanto faz. Confiram este bolo. Tem sorvete em cima. E também olhos, lábios e uma coroa. Um Pupsi real. Aqui está a colher e o copo. Cores lindas. Este é um copo com muito estilo. Vamos abrir. Então. Um. E dois. Umas gotas mágicas. E uma pitada de pó mágico. Quase pronto. Mas precisamos de agitos mágicos primeiro. E paramos. Aqui está a melhor parte. Vamos seguir em frente e começar com a nossa pizza. Nós tiramos a tampa. E tiramos o slime. E é aqui que você precisa da colher. Muito útil. Um pouquinho mais. Pup. Vejam só como é legal. Vamos amassar. Uau. Cheira tão bem. Vamos adicionar um pouco de magia. Que na verdade é o brilho. Mais brilho. E até mais. Brilho rosa brilhante. É tão lindo. Eu quero misturá-lo bem. Meus dedos se tornaram mágicos. E minhas unhas também. Incrível. Veja só minhas unhas piroladas. Colocamos ao lado da nossa pizza. E pegamos o chasmel número 2. Nós temos slime vermelho aqui. Abrimos. E vamos usar a colher mais uma vez. Hum. Um pouco mais. E... Tudo pra fora. Certo. Parece que algo deu errado. O slime está um pouco aguado. Hum. Muito aguado, na verdade. Talvez isto ajude. Vamos tentar. Wush. Wush. E misturamos. Oh, essas pequenas estrelas são tão bonitinhas. Vamos pegar todo o brilho. Incrível. Aqui está nossa bolinha de slime brilhante. E... Próximo frasco. Tem slime azul dentro. Realmente, esta colher é super útil. E bonita. A melhor maneira de garantir que tiramos todo o slime pra fora. Saia! Que cor bonita! E a textura parece certa. Eu quero brincar um pouco com ela. Vamos amassar bem e nos prepararmos para a transformação mágica. Tão legal! Agora devemos adicionar magia de unicórnio e brilho de unicórnio. Aqui vamos nós! Primeiro, adicionamos um pouco de magia e depois brilho. Vamos lá! Nós pegamos o último coquetel. Slime azul céu! Vem aqui, lindinho. Queremos dar uma bolhada em você. Não seja tímido. É super legal! A textura é incrível! Tão macia! Nós colocamos o brilho e a magia começa. Lá vamos nós! Fazemos em um rolo. Assim. Mas na verdade, isso me lembra uma onda do mar. Linda! Ficou tão perolada. Muito perolada. Amigos, eu gostei tanto desse unboxing. Se vocês também gostaram, então assinem o nosso canal para não perderem nossos novos vídeos. Su, acho que você esqueceu esta lata. Obrigada, Sammy. Pups Sparkly Creators. É tão adorável! Então aqui estão as instruções para criar o slime. Mal posso esperar para ver quem está escondido dentro. Brilho mágico. Vamos nos apressar e tirá-lo. Hop! Nós continuamos virando. Ó, um saquinho maior. Até agora tudo bem. E aqui está o outro e as instruções. Mais uma volta. Tiramos o saquinho maior. Uau! Saia você! Uhum! Pronto! É hora de abrir todos os saquinhos. Nós tiramos o elástico. Este é o catálogo. Vamos dar uma olhada? Abrindo! Uh! Já temos alguns deles. Mas eu gostaria que pudéssemos ter todos. Duties of the Forest. Disco Duties. E do outro lado estão... Turds of Paradise. Muito bonitinho. Early Bird Turds. Under the Pacific. E Junk Foodie Duties. Qual vamos conseguir? Vamos abrir os saquinhos agora. Aqui devemos ter um saquinho de armazenamento e uma colher. Lazy! Que design legal! Vamos dar uma olhada de perto. Uou! Vamos guardar o slime aqui para não secar. Uma colher de ouro. Já vimos uma dessas hoje. E aqui está o nosso Pupsi. Vamos abrir. Com o movimento da minha mão. Quem é este? Um Dalma está lindo! Nós tiramos a sua máscara. Vejam seus longos cílios e seus olhos azuis. Adorável! Ele é tão brilhante. Seus braços e pernas se movem tão facilmente. Suas orelhas são de cores diferentes. E há manchas no corpo. Mais uma cauda preta. Precisamos abrir mais um saquinho. Assim mesmo. Hop! Que legal! Aqui diz cacacula. Ush! Vamos precisar de um pouco de água agora. Vamos encher. Está na hora de comer, cachorrinho. Nós tiramos a chupeta. Hop! Coma bem, pequenino. E agora fechamos para que nada saia. Vamos agitar bem. Agita, 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 agita. Então terminamos. E agora o viramos. Uuuuh! Eu já estou vendo slime. E um pouco mais, como este. É o que os cachorros fazem, certo? E assim, tudo pronto. Nós amassamos bem. É tão legal. Agora eu acho que é hora de brilhar. Não vá a lugar nenhum. Primeiro vem muito e muito pó mágico. E depois o brilho. Tão lindo! Nós adicionamos muito também. E começamos a misturar. Uhul! É tão legal. Está começando a mudar e se transformar em um slime laranja e brilhante. Vejam como é brilhante. Ush! Ups! Nós amassamos um pouco e saímos assim. E agora é hora do saquinho de armazenamento. Nosso slime vai pra lá. Fechamos bem. E espalhamos pra ver melhor. Amigos, isso foi muito divertido. Se vocês gostaram, então não se esqueçam de assinar o nosso canal. Até breve. Tchauzinho! E não se esqueçam de curtir o vídeo. Tchau para todos! Olá, pessoal! Hoje teremos o tão esperado unboxing de... Poopsie Surprise Lhama! Olhem que olhos cósmicos! Ah, inacreditável! Espero que vocês gostem. Então, o que é que esta caixa brilhante nos traz? 20 surpresas mágicas e... Cocôs mágicos de slime! Na parte de trás estão as instruções. Vamos ver o que devemos fazer. Primeiro, precisamos alimentar nossa amiga Lhama. Depois disso, ela vai magicamente fazer um cocô de slime. Então, vamos adicionar um pouco de magia. Aqui estão as lhamas. Bonnie Blanca e Pearly Fluff. Vamos encontrar uma delas. Muito bem. Acho que está na hora de abrir a embalagem. Puxando com cuidado. Perfeito! Mal posso esperar para conhecer a nossa lhama. Quem está aqui dentro? A Bonnie ou a Pearly? O que vocês acham? Aqui está o momento mágico. Vamos abrir o pote. Uou! Peraí! O quê? Ah! Sue! Sammy! Em que ano estamos? Ah! Bem... 2020! Mas eu tenho uma pergunta. O que você estava fazendo no pote? Eu sou uma das 20 surpresas! Ok! Vamos voltar para o unboxing. Olhem só esta lhama maravilhosa! Incrível! Vamos nos conhecer melhor. Vem cá, pequenina! Ela vem com um piniquinho. E uns saquinhos interessantes. Vamos abri-los daqui a pouco. Primeiro vamos conhecer você. Olá, pessoal! Eu sou a Pearly Fluff. Olá, Lhama! Você é tão fabulosa! Prazer em conhecê-la. Oh, que mágico chifre dourado você tem! Oh, e esses caixinhos fofos e lindos cílios! Sue, olha! É tão extravagante como a lhama do nosso último unboxing! Sim, Sammy, você tem razão! Pessoal, vocês adoram lhamas tanto quanto nós? Curtam o vídeo, se sim! Sam, onde você vai? Olhem só as lindas ferraduras que ela tem! Bem como as verdadeiras! Amigos, mais tarde vou lhes mostrar como funciona este botão de coração. Espere aqui enquanto vamos abrir as suas surpresas. Oh, tantos saquinhos surpresa lindos! Acho que vou começar com este. Ai, eu adoro esses saquinhos cintilantes! Eles sempre guardam algo interessante. Uma colher dourada de lhama, por exemplo. Hum, o que é que eu abro agora? Eu vou pegar... este aqui. Venha! Consegui! Opa, rasguei um pouco tentando pegar. Bem, não precisaremos de tesouras. Uou! Acho que é uma batida doce aqui. Olhem, tem uma lhama desenhada! Sparklies! Está na hora do próximo saquinho. Uau, abriu super fácil. Nossa, vejam isso, pessoal! É como um arco-íris. Você pode até usá-lo como um pingente. Perfeito! Vamos pôr o nosso slime nele logo, logo. Su, para evitar sacos rasgados, fiz tudo sozinho. Você não confia em mim? Não é isso, eu só admiro a estética. Tá bom, vou tentar ter mais cuidado. Enquanto isso, encontrei este copo medidor. Vamos usá-lo mais tarde também. Muito bem! Tenho que tirar este com cuidado. Amigos, o que está nesse saquinho? Alguma ideia? Acho que vocês já adivinharam. Vamos ver. É uma fralda estilosa. Olhem só para estas joaninhas chiques. E um lindo laço na parte de trás. Vamos experimentá-la? Muito bem, vamos colocá-la em você. Deve ser do seu tamanho. Prontinho! Bem, está na hora de comer alguma coisa. Antes de brincarmos com a nossa lhama, precisamos alimentá-la. Vamos abrir este saquinho. Aqui vamos nós. E vamos pegar todos os saquinhos surpresa com ingredientes. Ah, são tantos! Amei! São todos tão brilhantes e coloridos. Vou pegar este para começar. Cintila de unicórnio. Agora precisamos deste pinico que contém ferramentas especiais. Vamos tirá-lo para encher com o conteúdo do saquinho. Oh, olhem! Tem o desenho de uma titica! Ok! Vamos colocar a magia do unicórnio aqui. Uau! Que incrível cor de esmeralda! Tão mágico! Vamos colocar tudinho. Para a lhama comer uma refeição saborosa, precisamos ligá-la no modo certo. Aqui. Vamos passar para o modo comer. Feito! Perfeito! Agora vamos te dar uma guloseima deliciosa. Você pode alimentar a sua lhama com a ajuda desta colher especial. Vamos pegar pouco para ela não se engasgar. Muito bem! Aqui está sua comidinha, querida. Espero que goste. Su, o que você está dando para a nossa lhama comer? Apenas algo super saudável. Ah! Eca! Essa cor me lembra brócolis. Os pensamentos do Semi estão cheios de guloseimas. Pessoal, vocês gostam de comida saudável assim como a nossa lhama gosta? Eu aposto que vocês gostam mais de doces. Deem um joinha se eu estiver certa. As lhamas adoram comer. Então vamos dar mais um pouquinho para ela. Nham! Bem, espero que você esteja satisfeita. Está na hora de pegar esta garrafa legal. Precisamos de um pouco de água. 25 ml para ser mais precisa. Nem mais, nem menos. Agora pegamos este saquinho. Ele contém comida de unicórnio. Vamos abri-lo com cuidado. Opa! Não importa. E colocar conteúdo na garrafa. Só mais um pouco. Muito bem! Prontinho! Su, você prometeu ter cuidado. Ah, Semi, achei que estivesse me saindo bem. Da próxima vez me chame. Tá bom. Agora, pessoal, precisamos agitar por 30 segundos. Você está pronta, Lhama? Quer experimentar a minha batida? Nham, nham, nham! Espero que tenha gostado. Agora vamos mudar o seu modo. O interruptor está aqui. Vamos mudá-lo para o modo brincar. Perfeito! Ei, querida, está na hora de brincar. Você gosta de dançar? Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Pessoal, a maneira mais fácil de fazer um slime é colocar uma lhama neste lindo piniquinho com nuvens fofas e estrelas pequeninas. Nosso slime vai cair! A propósito, este pinico é muito chique. Há mais um detalhe que o Sam prometeu limpar. Semi! Sim, Su! Eu limpei! Onde está? Semi, está aqui! Ah, certo! Espere, o que é isto? É brilhante e é muito pegajoso. Agora é a vez de me lavar. Ah, tenho medo que o Sam perca toda a diversão, porque a nossa lhama vai agir agora. Aqui está o seu grande momento. Aperta o botão e... Uuuuh! Devo dizer que parece bastante estranho, mas engraçado. Muito bem e prontinho. Uau, Su! O glitter no slime me lembra estrelas. Sim, podemos brincar com ele daqui a dez minutos. Sério? Iupi! Iaay! Su, isto deve ajudar. Com certeza. Muito bem, passaram-se dez minutos. Vamos ver o resultado. Nossa, vejam só essa cor de framboesa. Ah, perfeito! É tão macio e viscoso. Legal! A consistência é ótima. Adorei apertá-lo. Lindo! Não é mágico? Temos outro saquinho. Temos outro saquinho mágico. Vamos abri-lo também. Hop! Perfeito! Esse pó vai adicionar uma cor especial ao nosso slime. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Ótimo! Agora vamos fazer algo delicioso com o nosso slime de framboesa. Pronto! Precisamos misturar super bem. Uau! Que cor cósmica! É como se eu estivesse segurando uma galáxia de verdade. Ah, eu adorei! Su, é incrível! A nossa lhama e o nosso slime têm uma coisa em comum. Qual? A cor! Oh, Sammy, você tem razão! Eu acho que é de propósito. Hora de adicionar estrelas. Vamos colocar estes lindos brilhos aqui. E misturar tudo de novo muito bem. Legal! Pessoal, olhem só! Tantos corações! Eu quero muitos joinhas de vocês! Su, você é uma rainha dos slimes! Com certeza vou te dar um joinha! Temos que esconder o nosso slime antes que alienígenas intergalácticos o roubem! Você está certo, Sammy! Está na hora de esconder o nosso slime num lugar seguro. Ele vai... Para cá! Para dentro do pingente! Encaixa perfeitamente! Ninguém vai te encontrar aqui! Pá! Fantástico! Estou tão feliz por ter uma nova amiguinha incrível! Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo de unboxing, deixem uma curtida e se inscrevam no nosso canal! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos! Tchauzinho! Até logo! Tchauzinho! 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 Rainbow Dream Blue Sky Eu quero todas elas E você também quer estas belas Eu entendi! Vamos abrir logo a caixa! E a Baby X Carey O Sam está com humor poético musical hoje! Vamos abrir a nossa Rainbow Surprise preferida com bonecas estilosas E roupas com slime! Vamos começar este unboxing incrível! A primeira surpresa já está nos esperando! Uau! Olhem isto! Minha nossa! Acho que teremos a Rainbow Dream! Aqui está o primeiro saquinho arco-íris Yuppie! Nós estamos à procura da Rainbow Dream desde o primeiro unboxing da Rainbow Surprise Aqui estão as suas meias arco-íris Olhem que lindos arco-íris em cima! Eu estou tão entusiasmada com estas meias! E o que vem agora? Fica mais interessante à medida que avançamos Vejam! A segunda surpresa é uma garrafa E aqui está um saquinho brilhante Vamos abri-lo e ver o que ele traz Uau pessoal! Olhem só! Vamos arrumar a tampa Vejam só esses desenhos brilhantes! Vejam só esses desenhos brilhantes! Eles me lembram a tatuagem da Amethyst Ray Aqui temos uma cereja rabugenta E um unicórnio! Incrível! Eu sou o unicórnio arco-íris! Eu gosto de pipoca doce! Sim! Que canção fantástica, Sam! Eu e o Sam juntos somos os melhores amigos! Vamos continuar a procura! Uau! A terceira surpresa é um casaco! Pessoal, sabiam que casaco em polonês é kurtka? Eu diria que este é um fato muito interessante E aqui está o nosso casaco com punhos de arco-íris e um colarinho Em breve vamos colocar slime dentro e ele se tornará ainda mais colorido Amigos, vocês se lembram de qual boneca tem um casaco parecido? A Pixie Rose ou a Amethyst Ray? Escrevam nos comentários E aqui está a quarta surpresa, com sapatos dentro Oi docinho, eu sou teu coelhinho Dança comigo, pois esse é bonitinho Uau! Estamos tendo um show aqui hoje Vem um joinha quem acha o Sam engraçado Muito bem! Eu já vejo os nossos preciosos sapatos Tadá! Olhem só essa estrela e a lua E nossa, que salto! Eu adorei estes cadarços pretos estilosos, super na moda Vejam, estas meias longas combinam super bem com as botas A nossa garota vai ser muito chique Estamos quase chegando a nossa boneca E quem é esta beleza aqui? É a Pixie Rose, que nós já encontramos Olá, lindinha! Nós até apentamos! O link para o vídeo está na descrição Vocês devem assistir mesmo A dica do Sam sempre é boa Muito bem, o número 5 é uma bolsa Venha cá, saquinho Geralmente nestes conjuntos, as bolsas têm formato de garrafa ou lata Oh, olhem só isto! Desta vez é uma bolsa em forma de arco-íris com duas nuvens Feliz e zangada! É tão difícil ser um unicórnio Acho que algo extraordinário está nos esperando nesta caixa Uhul! E a sexta surpresa é... Um slime! Na verdade, aqui temos pós para fazer slimes Quatro saquinhos no total Que cores de slime terá nossa boneca arco-íris? Esse é um grande mistério Pessoal, aqui vem ela! Eu gosto destes lindos brincos da moda e do seu narizinho E como sempre, ela preparou para nós um pouco de glitter e estrelas Que deixarão os nossos slimes únicos Que coleção brilhante nós temos aqui! Estamos na linha de chegada Aqui vem a última surpresa Uau! Aqui está ela! Número 8! E é um pente! Tão empolgante! E a última surpresa da caixa é... O far de tambores! Um pente magenta em forma de arco-íris! Adorável! Então, caros espectadores Estão prontos para abrir aqui? 3, 2, 1... Uau! Que linda! Vejam que olhos brilhantes e coloridos ela tem. E os lábios são cor de rosa. Olhem o cabelo arco-íris. As mechas são tão lindas. As cores da saia são neutras, preto e cinza. Mas em breve, acrescentaremos aqui os nossos slimes arco-íris. A blusa dela tem um unicórnio fofinho. Eu queria ter uma blusa assim. Aos pés da Rainbow Dream, você pode encontrar um copo medidor rosa e uma colher de unicórnio dourada. E um iluminador Rainbow, é claro! Feito especialmente para o nosso brilho mágico. Bem, vamos ver. Vou pôr um pouco no meu dedo. Ah, nossa! Dá pra aplicar o iluminador na boneca, assim. Ou em si mesma. Em qualquer lugar, na verdade. Dá pra fazer uma festa com o iluminador. Pessoal, vamos dar uma olhada mais de perto na nossa garota. Uau! A nossa maravilhosa Rainbow Dream! Ah, que cachos! Vamos pentear o cabelo dela. Aqui vamos nós. O cabelo encaracolado precisa de um cuidado especial para se manter bonito. Olhem as tatuagens nos braços dela. Um urso, uma nuvem e cerejas rabugentas. E aqui temos um unicórnio, uma pizza e um gato planeta. Brilhante! Ah, sim! Mantenha os pés quentinhos. Suas meias são brancas. Seus olhos são azuis. Os arco-íris são multicoloridos. E você também é assim! Muito bem, pessoal. Tá na hora de misturar a Rainbow Surprise. Vamos colocar 30 ml de água no copo. E adicionar o nosso pó mágico. Aqui vamos nós. Agora, fechamos a tampa e agitamos por um minuto. Vamos deixar descansar por 10 a 15 minutos e trabalhar no resto. Hora de ver o resultado! O primeiro slime é azul. O segundo é cor-de-rosa. O terceiro é... Opa! Roxo! E o quarto é vermelho vivo. Vamos começar com ele. Colocamos um pouco de magia. Opa! Tá, não tão pouco. E agora vamos misturar muito bem. Isso é muito divertido! Tchau, tchau, tchau. Voila! Os slimes brilhantes estão prontos! Agora vamos decorar a nossa saia com os slimes. Espalhe os slimes brilhantes por toda a saia. Assim. Olhem! Que colorido! Lindo! E não vamos esquecer o casaco. Vamos adicionar slimes brilhantes aqui também. Enchendo com cuidado, sem pressa. Ele tem que brilhar. Hora dos sapatos! Vejam como slime azul combina perfeitamente aqui. Vocês não acham? Aqui está a roupa arco-íris que fizemos. O toque final... E... Pronto! Pronto! Amigos! Que beleza é essa? Pessoal, vocês gostaram do unboxing da Rainbow Dream? Se sim, deem um joinha. Da próxima vez, vamos abrir a última boneca, Blue Sky. Até logo! Eu tenho sim, um sonho sim, que as lanternas flutuantes são pra mim, quanto mais se vão as horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sim, Sue. Você está tomando sol? Sim. Por quê? Para acompanhar a nossa nova boneca Rainbow Surprise da Pupsi. A Perky Amethyst Ray. Ou a sonhadora Blue Sky. Muito legal. Mas eu não creio que slimes possam se bronzear. Veremos. Tudo bem. Como você me disse, hoje vamos abrir uma Rainbow Surprise. Moda, faça você mesmo com os slimes. Por quê? Vamos fazer um slime brilhoso e colocá-lo na roupinha. Da última vez, tiramos a Pixie Rose. E hoje encontraremos uma dessas garotas. Vamos começar. Pessoal, vocês gostaram de quando encontramos a Pixie Rose? Escrevam nos comentários. Aqui está a seta indicando por onde começar. Aqui vamos nós. Opa, muito bem. Nada de pânico. Vamos puxar mais um pouco. Uh, mais de 20 surpresas estão esperando por nós. Aqui. Já consigo ver a primeira. E são meias num saquinho roxo. Talvez encontremos a Amethyst Ray aqui. Hum, que tipo de meias será que ela prefere? Muito bem. Oh, uau! Elas são pretas. E tem essa estampa roxa imitando tinta. Ah, fantástico. Vamos continuar girando o rolo. Aqui está a nossa próxima surpresa. Uau, uma garrafa. Este saquinho é mesmo enorme. Adorei. Vamos misturar os ingredientes para o nosso slime aqui. Uau! Olhem só isso. É a farda group de uva. Suzy, passa um pouco de protetor nas minhas costas, por favor. Você ainda está tentando se bronzear? Uhum. Pronto. Qualquer coisa, eu estou na praia. Oh, não se esqueça de colocar um chapéu. Esse slime. Opa, eu encontrei um casaco. Hum, hum. De que cor será? Ai, só mais um pouquinho. Peguei você. Agora vamos abrir. Iupi! Vamos ver. Uau, é uma verdadeira jaqueta de motoqueira. Hum, tem até um cinto. E preencheremos com slime estas partes transparentes da jaqueta. Super chique. Acho que esta será uma garota com personalidade. Com a sua jaqueta sem mangas e este cabelo roxo descolado. Prontos para ver os sapatos dela? Eu estou. Tam, 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 tam. Os sapatos estão chegando. Nossa, que tal isto? Vamos encher de slime esta sola transparente. Esse par é simplesmente fantástico. Olhem só estes detalhes prateados e fitas. E uma fivela estilosa. Uau, que elegância. Deem um joinha se você gostaria de usar sapatos chiques assim com slime. E agora chegamos a uma bolsa. Vamos ver se ela pode nos surpreender. Abra de sésamo. Uau, não tão rápido. Aqui está você. La caca. Uau, que cores brilhantes. Ah, eu adorei esta bolsa em forma de latinha. Temos aqui um conjunto super harmonioso. Eu acho que está faltando uma saia. Uau, que tira comprida. Número seis é o slime. O slime é sempre o número um. Ah, você não deveria estar na praia? Eu estava escolhendo um chapéu. Olhem só este slime elegante. Aqui temos um, dois, três, quatro. Rainbow Surprise para fazer um slime. Estamos quase na linha de chegada. Em breve veremos a nossa beleza deslumbrante. Uau, o que nos espera? Que emoção! Uau, esta é uma outra garota que podemos encontrar. Blue Sky. Ai, ela preparou estes saquinhos brilhantes para nós. Urgh, vamos! Urgh, quase! Urgh, eba! Aqui está o tesouro pelo qual estávamos lutando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis saquinhos de brilhos. O rolo acabou, pessoal. Aqui está a última surpresa. É um pente! Uhul! Vamos ver como ele é. Oh, que pente bonito! Nem o saquinho quer deixar ele ir. Tem a forma de um arco-íris com uma estrela, a lua e corações. Vamos usá-lo para escovar o cabelo da nossa boneca. Bem, amigos, está na hora de vermos o que há dentro da caixa. Estou tão empolgada! Abrindo. Oh, que beleza! Olhem que olhos encantadores, brilhantes como o universo. As suas sobrancelhas roxas e esta adorável pinta logo abaixo do olho. Devo dizer que a Amethyst Ray tem muito estilo. Ela está usando uma blusa com degradê e uma saia roxa com estes recortes engraçados. Uau! Vejam só estas tatuagens coloridas. Unicórnios, coelhos, melancias. Elas são ainda mais peculiares no outro braço. O gato e o hambúrguer são os meus favoritos. E que abacaxi fofo! Eu amei a franja dela. Precisa de cuidado constante. Olhem só este doce cabelo roxo. Hum, maravilhoso! Ainda temos algumas surpresas para ver. Este brilhante copo de medição, por exemplo. E uma colher de unicórnio dourada. E por último, mas não menos importante, um iluminador rainbow. Vamos abrir? Uuuuh! Nossa! Fogos de artifício de glitter! Vamos ver. Hum, que lindo! Ei, estou parecendo a Rainha da Neve! Ora, ora! Quem quer roupas com slime? Eu quero! Alguém mais, pessoal? Escrevam nos comentários! Sam! Olha só meu bronzeado de areia! Sammy, tome uma ducha! Você vai sujar todos os meus slimes. Vamos começar a preparar. Precisamos de dois frascos de 15 ml como este. E o ingrediente principal da nossa poção. Rainbow Surprise! Vamos colocar tudinho. Fechar a garrafinha. E agitar muito bem por um minuto. Assim. Depois, deixe o slime descansar por 15 minutos. Para fazer mais slimes, vou usar as nossas velhas garrafas. Toc, toc! Quem é? Um, dois, três, quatro slimes! Vamos começar com este, cor de ameixa. Adicionar um pouco de mágica. Isso! E agora vamos misturá-lo muito bem. Pessoal, vocês gostam de sovar slime? Eu gosto. Isso me relaxa de alguma forma. Vejam! Aos poucos o slime está mudando de cor. É magia pura! Iupi! Pronto! Próximo, por favor. Este slime tem uma doce cor de framboesa. Vamos acrescentar a magia do unicórnio. Ótimo! E misturá-la com a lama. Dessa forma. Ótimo! Todos os nossos slimes coloridos estão prontos. Acho que a nossa Ray está com frio sem sapatos. Vamos enfeitá-los com os slimes legais que fizemos. Vou preencher as solas com este slime roxo. Fechando. E... Isso! Opa! Quanto a saia, vou enchê-la com slime perolado. Vamos espalhar com cuidado. Olhem que coraçõezinhos mais fofos. A roupa da nossa boneca está pronta. Bibidi, bobidi, buuuu! Uau! Eu estou pronto! Ah, Sammy? Não diga mais nada. Eu sei muito bem que o meu bronzeado é maravilhoso. Bonjour, madame. Espere um pouco. Isso é o meu pó bronzeador? Opa, sopa! Ah, eu vou te pegar, seu slime safado. Pessoal, vocês gostaram da nossa ametistraie? Deem um joinha e contem nos comentários. Adeuzinho! Nós estávamos distraídos, madame. Eu não sou geólogo, mas eu gosto de ametistas. E aí Eu vou te pegar, seu slime. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti